Música E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje vamos para mais uma gameplay de Pokémon do Seja Online com as cartas de Elos Inquebráveis, Soilua 10 Dessa vez não é um deck novo, é um deck atualizado porque eu trouxe ele, acho que antes do Regional de São Paulo e agora a gente está com listas muito melhores, inclusive eu trouxe aqui o mestre do Weezing hoje que joga todo dia de Weezing, chama o senhor Gabriel Modesto Ah, salve, 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 salve E ao contrário do primeiro Weezing que eu postei aqui no canal, que era full, full standard, né, casual aqui já é um Weezing teteado para o formato, tá ligado? É aquele Weezing da amizade, né, moda? Tipo aquele que não tem girache Não, ah, eu nada contra o girache, mas eu prefiro subir o Weezing do que subir o girache Gostei, né, significa normalmente 10 de dano a mais, pelo menos, e essa atitude aí, na maioria das vezes Então a gente está falando aqui de spread, temos aqui a geladeira, o freezer é contra para matar o Charizard, né? Charizard Charizard, aí a gente tem o Larvitar, que é para matar qualquer coisa que é para ir para a luta Não, só mata o Zoroark, na verdade, né? Ou não? É o Zoroark, Pikachu, Zeraora, é... tem mais Pérsia É verdade, o Pérsia, né? Tá aí Tá aí, né? O Pérsia já é realidade Já é realidade Já é realidade O cara é cheio de rodar as acerolas? Ah, vou pôr a acerola para ganhar de Weezing E não vai ter que falar com o Mr. Mime e acidente de moto aqui, ó Sem usar capacete, não vai deixar, não Não deixa a acerola, não Tô roubado, né? Aí, beleza, o cara bobeou, ninguém morreu, mas tem dano o suficiente na mesa Lê-lhe nele Move os danos, fecha os nocautos Sim, com certeza Milzinho Pra? Não, milzinho, previne no banco, é muito roubado Pode ser na mil, pode ser para não tomar o GX do Pikachu, para ele igualar os prizes Fundamental É, acho que é co... e, tipo, pinga 30 também, né? É dano Uhum Marchadinho, só um, confiante, né? Umzinho, tá bom já? Tá bom, eu acho Um tapo-coco só também? Algumas pessoas, talvez, aqui, sejam isso contestar Mas acho que um também tá bom, sabe? Tipo, tem hora que o tapo-coco é bom bater Mas se for pra ele bater mesmo, você busca ele, dá um jeito, entendeu? Traz Ou ele vai vir, cara, é o destino É, tipo, você raramente, tipo, vai... você vai querer energizar um coffee, você vai querer fazer um Weezing T2 sempre Você não vai querer bater de coco na maioria das vezes, tipo, a menos que você abra de coco e o cara comece aí, beleza Só que, tipo, qual a chance? Cocozinho é o Free Retreat, tem que ter, mas tem que ter também, porque ele não é ruim, não Uhum O tituzinho aqui, pra ser o quarto, o quinto coffee, né? Sim Basicamente pra isso, não tem nenhuma tete pra fazer em cima desse tito aí e tudo mais Não resta aqui, como você... Poderia avalar, hein? Poderia o quê? Poderia avalar Uma tetezinha, né? Estágio 1, mas qual que é a principal? Qual que é a sua ideia aí disso aí? Ah, o Marowak O Marowak de Alola GX na boxzinha ali, né? Bate sem nenhuma energia, tá aí, galera Já fica a dica, tira uma carta aqui e já mete o Marowak de Alola GX aqui pra fechar os seus danos Mas eu tô avisando, esse bicho vai jogar com o Izen, principalmente pós rotação Saudade que a gente nem viveu, hein? Que é quando não tiver essas energias aqui mais, ó, quando tiver jogando de vermelho, aí você vai ver Porque vai ter que jogar de vermelho, né, cara? Isso aqui vai ter que jogar com soldadura Bom, basicamente, vamos lá, e agora explicar o principal, né? O deck é de o Izen, galera O que o Izen faz? Entre os turnos, ele coloca 10 de dano em todos os pokémons básicos O ataque dele causa 40 no ativo e 20 de dano em todo pokémon que já tem dano Então ele pode causar aí, num ataque bobo dele, aí, 140 de dano na mesa, sabe? Tipo, num ataque regular, ainda vai causando esses 10zinha entre os turnos É básico, principalmente os pokémons suportes do formato todo, eles são básicos Pode dar uma olhada aqui no nosso deck, fora o Izen, que é valor, todo mundo aqui é básico Então, tipo, já geraria esses danos Então, deck mais ou menos, mais lento de você começar a comprar prêmio Mas ele consegue, botando uma pressão pra cima do oponente ali Que vai chegar uma hora que, se o cara bobeou, fez qualquer play errada, você pega e fecha a partida Ou com o Lele, ou nocauteando vários pokémons chave ao mesmo tempo Que é a ideia básica do deck de spread, eu acho, no geral, né? Sim O senhor veio aqui com 9 energias e ainda alota energia Aí eu gostei É, pode falhar, né? Temos aqui o Santuário da Punição pra ajudar nesses danos a mais entre os turnos contra o GX A gente tem aqui o Talismã de Feitiço, muito roubado Quando o pokémons psíquico é nocauteado, você põe 4 marcadores de dano da forma que você quiser Ah, o brother tá cheio de estagio 1 lá, não tá tomando 10 entre os turnos Aí como ele não tá tomando dano, quando o Izen tá batendo, não tá pondo dano Não, isso você corrige com o Talismã, entendeu? E também ajuda a fechar dano pra caramba aí, né, cara? Tipo, na hora de bater em ar aí, você acaba nocauteando dois ao mesmo tempo ali Que o brother fica sem chão Mas e a rainbowzinha, moda? Essa uma rainbowzinha aqui é pra ajudar a Lely Ou pra ajudar o Rotom, os dois, né? Tipo, especificamente Mas o Rotom é mais difícil, né? A Lely ainda... Não, então, é que tipo... Você não pode depender só da counter Não tem como ficar dependendo da counter Às vezes você fica por um prêmio E aí não tem como desativar as counter Aí você tem que ter uma saída Tipo, a Lely finaliza o jogo O Rotom também finaliza o jogo Uhum Então, e a rainbow serve pros dois Então... Encaixou, né? Sim Então bora lá Bora lá Senhoras e senhores, a Playgrounds tá com todos Os produtos novos de Pokémon do CG Em estoque As latas já deram a... Acho que se não me engano A do Detetive Pikachu A do Pikachu com o Zecron acabou Mas as outras estão lá ainda Então aproveite Colocou o código TILSUN Ganha 5% de desconto E se você é brother Deixa o likezinho logo no começo do vídeo Porque é isso que vai ajudar a gente A continuar enviando vídeos aqui Pra mais pessoas do Pokémon do CG Não esqueça de deixar o seu like Por favor, é muito importante Então logo aí Se você estiver no celular Se você estiver no computador Dá uma logadinha aí na sua conta Google Deixa o likezinho Não importa Se você estiver no trabalho Dá like na conta do trabalho Não tem problema não Ou tem problema Não tem, né, cara? O like é like Acho que não tem problema não Pode meter o like aí Sem dó Olha aí essa mão Essa mão aqui Ela é... Por causa do Marshadow É simpática, né? Ah, eu... Tem o Pokegear também, né? Tem o Pokegear Roubado Roubado E o Iazin Olha só Eu tô muito feliz De trazer o Iazin de volta Porque, tipo Ele seria a minha escolha Pro Regional de São Paulo E eu acho que é um deck É um deck muito foda, entendeu? Eu acho ele divertido Tô feliz que o Modesto Tá trilhando com esse deck Então ele é uma pessoa fiada com o deck A gente... Espero eu Fazer um grande Um bom entretenimento Aqui nesse momento Que eu acho que é algo bem... Caramba, o cara vai mandar um Silva Ele ali Com a Gardevoir O que que tá acontecendo? Não sei Você viu? Ele puxou um tipo nulo No T1 Parece ser crucial pro deck dele Crucial Fiquei meio perdido ali, velho O cara deu um Ultra Ball É o Free Retreat, né? Aí sim Será que é só pra Free Retreat? É interessante, né? Essa Play também Ah É, menino Ainda fez misdravos ali, né? Vai fazer o rolê todo Que rolê Daqui a pouco cai a mis magos aí Com a pedrinha Ou não cai nada Comprou oito e passa É a Play também Tá Ninho Poké Gear Nossa, agora a nossa mão tá Vamos na Ninho primeiro Pra Isou O Marchado tá Prais Não, tá não Tá não, tá não Pra Isou todos os cofins O Dito Mas é coisa boa, né, mano? Logo é o Topo Coco, né? Ou não? Dois cofins o Dito Você é loiros? Ai, dois cofins o Dito Acontece, né? Tá bom É, pega o Você quer ir de Oranguru ou Topo Coco? Oranguru Oranguru, então É, dá a Tesouro Não É o tesouro? Tem que dar o tesouro, sim Dá o tesouro No Weezing No Weezing? É Pega o Markadex Aí você liga Counter na frente O Tu na frente também E dá o Marchado Sem dar o Poké Gear Sem dar o Oranguru Sim Só pra tirar as 18 cartas Da mão dele É, eu acho importante Eu também acho importante Estádio? Estádio Eu tiraria A Counter? Mas o que a gente quer pegar também? O Mr. Mime é bom nessa partida Eu tenho quase certeza É, eu não sei Mas aí você garante o Weezing Pro próximo turno, né? Se você guardar o tesouro É, mas a gente não deu suporte ainda Pode dar o Oranguru É Dá o tesouro Quer pegar o Mr. Mime? Mr. Mime Eu sinceramente não lembro dele ter acerola lá Mas deve ter mesmo Se tem, tem Olha aí Quer dar Ninho? Não, não, não Pode lardar Então partiu Todo mundo ficar confuso E é isso aí Sem ativar As erolas Ô mano O cara fez o Mime Smagas Mano O cara fez o Mime Smagas Depois de tomar o Marchando pra 4 Podia tanto ter exicado Poxa vida E o Dojo Esse deck não vai green? Como que ele vai fazer as green Com o Silver Compramos um prêmio, hein? Ele desativou a nossa Counter ao contrário Pegamos o Dito, mano Pegamos o Dito, velho A green Olha a green aí Como vem Green é top, velho Você tá confuso, né? Você tá confuso Mano, mas é roubada essa carta, né? Eu sei Eu joguei com ela Mano, essa carta Essa carta é muito mais roubada Que o Red, né, velho? Ela que tinha que ter vindo Rara a holográfica, sabe? Muito roubada mesmo O mano Red Podia ter vindo em comum É E o mano Bill O mano Bill O mano Bill O Bill tá jogando agora só, né? Você acha o mano Bill roubado? Esse Max Elixir de item aí? Acho Em alguns decks Ele encaixa muito bem Mas a green não é melhor? Na maioria das situações? É, mas a green você Ela é boa pra você fazer o setup Em alguns decks Aí você pôs o setup O Bill que faz a posição da green Se tivesse Skylar Deus a tenha Parece que acabou aí, hein? Acabou aí a green dele Vai ser a última green jogada E agora ele vai dar aquele Famoso Nó Olha É, ele vai recuar, né? Vai dar as duas Ele mata? Mata demais Caramba Que mata? Ele nem dá dano, velho 150 se ele quiser, não Ah, é um main color só, né? Esse daqui É, um color Se ele baixasse a fadinha dele Ele tinha batido em nós Olha esse combo, parça E aí, como vamos aqui? Ninho o primeiro? É, Ninho, Fabiano Baixa o dito Dá loto Double na frente Double na frente? Lógico Acreditemos Achando Cintia, né? Às vezes você quer dar outra bola garantida do EZ Não, mano, você tá maluco? Dá o... É, Maca Será que a Maca é boa, não é? Dá Maca, faz outro EZ Maca é bom que garante O ideal seria o Shrine, né, mano? É, porque esse estádio aqui vai ficar batendo a gente meio doido Partiu? É Só bate O silver tem zero, né, mano? A gente precisa pôr um no silver Tem que pôr um de dano ali Vai morrer agora, né, o EZ Quando morrer a gente põe E aí vai ter que ficar achando double pro resto da partida, eu acho, né? Isso que eu tô achando que é meio pesado aqui Aí, ó, ele vai dificultar muito a gente conseguir usar Ali, isso é roubado A counter Isso que ele fez é roubadíssimo Não puxa o coffin, vai que vai, parça Não puxa o coffin? É Vou puxar na ordem, beleza? Aí, Lili Que boa, mano Belezeira E se a gente der um Gusma no silver ali? Boa Pode ser Mas a gente precisa achar energia, né? Você confia? Ah É bem difícil Achar logo a double Tem que achar a double Mano, mas ele Ele descarta Ele fez uma play errada nessa partida, né? Por algum motivo tem uma max potion na pele de descarte dele Eu não sei se essa carta poderia estar na pele de descarte dele nessa match Você viu isso, né? Tinha visto isso Então, quando ele descartou isso na ultraball? Cara, acho que ele descartou isso na ultraball E eu acho que não foi a play não Aí ele jogou bem, né? Vai Eu acho que não Ele quer comprar uma fada nisso? Parece que sim Se ele tiver um nerd switch também Ele recua Sobe a outra Mas eu acho que é Moisés, né? Quando dá Moisés É já errado Moisés Moisés Essa counter aí Foi meio duvidosa mesmo Tava com mó medo aqui Tava temendo que a gente passasse os próximos três turnos Reclamando de não ter comprado o double O cara pega e me dá guzma no bicho A gente ia encaixar um guzma na volta Batendo no cium Pois é É o medo Isso aí, cara Ou pode ser que o cara realmente queria fazer algo muito miraboloso aí Mas isso aí é o medo Medo do talismã Medo místico Pode ser Quer subir Coffins? Coffins, Coffins, Coffins Dito no banco E essa equipe Rocket aqui lançando o Coffin? Direto da mão Não fica no Pokébola não Ela já joga ele como se fosse uma bola de praia Sabe que eu tirei uma brisa no Coffin? Que ele tem a cara do Meow Tipo o olho e a boca, não parece? Ele tem mesmo Tem mesmo, velho Olha lá Não é? Essa brisa aí, aham É real, Marcio Já é realidade Ih, Hitmon Combo Esse aí também é outro que tem que gravar Mano, joguei contra isso aí já, Juiz E aí? É bem de um pouco Praquesa em tudo, né? Mano, tem que ter um Miozinho, né, mano? E o Miozinho já tá na mão Praquesa Praquesa, né, bicho? Fazer o quê? Praquesa, né, velho? Os bichos lutam Mano, abaixa o Miozinho O cara já vai chorar, mano Porque ele só bate de... Com o cu da frente Aí, moral Aí, moral Não, a gente acha esse Miozinho Tem tesouro, tem bola de ninho Tá tranquilaço Tá bom, então A mão tava muito boa também Imoral Vai ficar jogando com mão boa? Não, cara Que partida difícil Mano, olha isso Ele já tem dois bichos Básicos de 70 de vida No campo, velho Coisa boa, não? O que ele está fazendo? O que você está fazendo, ó, Zack? O que é? Zack aí é o... Professor Nossa, ele vai de volta Ele está no trono, velho E aí, por mim Eu dou tesouro no Pokégear Isso Você já sabe jogar com o deck Olha aí, sou semi-profissional Eu vou trazer o Mio pra chocar mentalmente Boa E aí, mano, por mim Agora é uma play duvidosa Mas só pra... Eu colocaria até... Nem sei em quem eu colocaria Pra ser sincero Toffin, coffin, coffin Farei uma play maluca O Coffin quer pôr a counter, não Como vai ser essa situação aí? Ah, eu ligaria na frente Também Também ligaria Ah, está saf Saf Bati não Porque eu não estava muito afim de ficar confuso, não Está certo, está certo, está certo, está certão Porque se não, ele... Mas depende, viu Não, depende não A habilidade dele, ele dorme, né Não adianta nada O Miozinho é muito roubado, velho Você acha que ele já está chorando? O Zack? Lógico, mano Porque agora ele só bate de... A gente não tinha, velho Olá, olha onde ele vem Olha onde ele vai dar dano É, ele vai bater alguém Ele vai bater no Ditto, né Ele vai matar o Ditto Morreu o Ditto Toffin, melhor ainda Toffin, dinhas Mano, não sei se pra galera Tá falhando também o seu áudio Igual tá falhando aqui pra mim no meu fone Tipo, de vez em quando Tá falhando É, tá tipo... A gente ficou top deck ou tesouro, mano Que roubado A Lê não vai pisar nesse deck não, né Nessa partida Manda ela, traz o Wizzing É, pode tirar ela Já pego Wizzing Zeras Wizzing Zeras Wizzing Zeras Spell atrás também no Cofs Sem Rainbow, sem nada Só Cintia direto Só Cintia Só Cintia Ihhh Vou baixar todo mundo Menos o Marchedo, obviamente Não, não, baixa só o Cofs Não precisa baixar o Coco É que às vezes ele vai chamar o Coco pra bater nele, entendeu Papou o dano Aí é bom Ele cai na bait O Wizzing tá vivo Não, não, não Tá de boa Liga a Double no Cofs De... Esse Boa Pronto, agora o dano do Wizzing tá garantido, né Pro resto da família Até a décima terceira geração dele Esses dezinho de dano aí A não ser que o cara baixe uma Champions Festival Aí dá cara Tá vindo na crescente E aí, sobe Skoff? Não, sobe sem nada Sobe nada, né Tanto faz A gente tem gozo Eu acho que se puxar essa adiância aqui, ó Ele não dá conta de jogar mais não Boa Looks very good, hein, mano Mano, agora pra ele fazer o combo Ele tem que bater de Hitmon Lee Só que o Hitmon Lee Ele só bate no banco, velho É uma coisa boa Ele vai bater, mas ele... Mas ele bate zero, velho Aí depois ele vem com o Hitmon Top Aí, ó Tá errada, né Moisés, Wizzing O rei do formato Show 2-0 Quase evitando a selva já Um torneio grande Quase evitando a selva, velho É true 2-0 Já quase Ali, ó E é Gardevoir de novo O que que tá acontecendo com essas Gardevoir, hein? Ganhamos, mano Ganhamos o quê? A moeda? A moeda, velho Olha aí, o Mulega Como vai? 10 Pokémon básicos no deck 2 jogos que a gente nem vê a Hitmon Lee Tem Hitmon Lee, mano Tem Hitmon Lee? Tem Hitmon Lee? Eu não li o Suporters na hora de explicar o deck Eu não tava mandando Ah, mas vem top, hein? Caramba, que roubado Roubado Isso aí Isso aí, roubado É mais chato, hein? Beleza Beleza Então, eu acho que precisa do Coco nessa partida Pra você ter o Free Retreat, tá ligado? Que não vai conseguir montar as coisas sempre E ele vai dar o One Hit Kill sempre Você quer só jogar full, full Weezing Full Weezing Confia no taco do Weezing Não, tem que ter uma Cocada Tem que ter uma Cocada Vai dar Neste aí já Pra ver o Dex Tapa o Coco Pega o Coco já E aí O Naranguru tá ali O E-Dito é inoxo Você quer pôr Energia? Sem Energia? Ah, eu daria sim, tia Você não quer pôr essa Counter no Coffee do Banco? Acha interessante, não? Não, não Dá, cintia Dá, cintia Vai, cintia Tipo o Bon Jove Tipo o Bon Jove Foi muito interessante Liga a dama na frente Mano, os bichos do cara É básico, alguma vez tem que ser básico Em algum momento Ele tem que ser básico É Isso Nossa, já pensou se o cara faz aquele Setup monstro, tipo 4 snumbles No T1 Aí ia ser top Aí já ficava bom pro resto do jogo Um slug Maldito Custava nada, né Olha, olha Vem desapelota Mais básico Entrando em jogo Mais básico Vamos que vamos Ihhh, humilzeira Esse aí é triste Esse aí segura um turno Segura vários turnos, parece Segura vários turnos? Acho que não Um turninho, não Tem que achar o spell tag Já baixa, né Sim, baixa Counter no No cofre E Cintia É isso, apenas isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Será? Deixa eu pensar Tá boa a mão? Tá boa a mão, né Próximo turno Tá de boa É Assim Se eu ia falar não A gente vai morrer, né Eu acho Será? Eu acho que a gente vai morrer Aí a gente morrendo A gente não tá voltando muito top não Aí a gente morreu Eu acho que a gente vai morrer Eu acho que a gente vai morrer Eu morrer Olha aí Olha como eu morri Nossa, o cara tá mais roubado O cara tá mais roubado do deck O cara mandou outra pelota de Dark Explorers, mano Black and White Já pegou o bicho Olha aí Olha o Walter ativando É louro Olha a gente morrendo agora Muito Ih, comprou na Guru nada Passou Trintão, ó Trinta Pá Ó Oh Irrombado Falei que a gente ia morrer, Moisés A gente ia morrer Moisés Quero ver um gusminha nesse Oranguru aí Ah, você sabe o que ele vai comprar no Oranguru dele? O que? Qualquer substituição aí Sweet Sobe o Cox Tá pro Cox, né? Tá pro Cox, né? Pois é, porque você vai ir de Gusma, né? Please Please Tem ainda Nossa, que balaceto Roubado Roubadíssimo E aí Wheezing Gusma Já dá Double em alguém ou não Baka Wheezing Wheezing Ludito Ludito Pode ser Double no Wheezing É Dá Gusma No Oranguru Quer dar a luta pra falhar? Pra falhar não Então dá o Oranguru Gostei Ó Nossa, segurou legal, hein? Não sabia que tinha essas animações desse jeito, não Era bonito desse jeitão Foi nessa atualização, né? Foi Caramba, ficou bonito Ficou meio Kingdom Hearts assim Segurando o Protect ali, né, velho? É, quero ver ver isso aí, parça Quero ver ele recuar o Oranguru Olha aí Substituição Ah, matou o Wheezing, moleque Ele matou o Wheezing Mano, ele compra a Red que nem água, velho Mas, moleque, é isso, né, cara Cadê o Spell Tag, mano? Cadê o Spell Tag? Que Spell Tag? Não existe essa carta, não É isso, moleque, tem que aceitar, entendeu? Nossa Ah, dá pra tá bom Ah, por mim eu dou uma Ultra Ball em tudo aqui Pego o Wheezing e dou uma Lily Você não quer dar o Oranguru antes? Pode ser Oranguru antes, tem problema Vamos de Orangutanas Olha aí Põe aqui na frente Você tem mais cara Não, 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 da Lily Hum, vamos dar um marchadão nele pra ele encher a mão Pode ser, mas você não quer pôr energia antes? Ah Pode ser? Coloquei Não é o que você colocou no Coco? Ué, porque no Coco, aí, Coco Top Aí, achou o rolê, cara Aí, é o fim do mil Dá lá, Neste Vou dar Calma aí, que ainda tá em tempo O Coffs Ó Aí sim A Wheezing Mano Se ele conseguir bater com essa mão Ó, vamos lá Energia Capuz Ah Ah, capuz no mil é idiota Ah, não Não, 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 não Mano, ele ainda fez a bola de mim Não, 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 não O cara fez tudo, mano Mano, não Ele deu fio de plana ainda, cara É, velho, foi muito loucura, cara Você viu o marchadão que você deu pra ele? Por isso que eu acho que o marchadão tem que acabar Não faz sentido, velho Que isso, Moisés Ah, não, mano, é imoral Nossa, baixou o rotom do desespero Não, pra comprar cinco, velho Deixa eu te contar um negócio Senão estamos perdendo E feio Você quer segurar um turno pra tentar ver se ele consegue o quinto milagre? Porque os quatro primeiros ele já conseguiu Deixa confuso de Koffing, mano Mano, bate de Wheezing, velho Não tem Wheezing no deck, mano Não tem Wheezing no deck? Não Sério? Tem dois nos prêmios? Não sei Não, mano, tem Wheezing no deck, sim, tesourão Dá aí o tesourão Mano Dá o tesourão aí, velho Não, calma Vamos bater de Wheezing depois Não bate também, não posso sacrificar o Koffing, não Não, não, dá o tesouro e no Poké Gear Nossa, eu ia falar justamente pra guardar o Poké Gear Tem o Wheezing, pega o Wheezing E aí? Faz o Wheezing, Double, Spell Tag, Orangorua Fodeu Nossa, em moral Mano, olha lá, agora o mil não toma do capuz, cara Ele colocou o capuz do Naruto aqui, mano O mil da folha, mil da areia Pokémon do Gaara Tá aí, ó Que moral Nossa Senhora Nossa, impossível, mano Não falha Como assim, cara? Todo turno Pelo menos vai matar o mil, pai Não tem como matar o mil, não dá, mata o mil, né, mata É o tag Dá três nele aí, mano Quanto que é mais de vida esse aí? 40 ou 50? Como assim? O halter, mais quanto? Mais 30 Mais 40, mais 40, mais 40, mais 40, 170 Não faz diferença o Poké Nossa, coloca, coloca qualquer um, né? Colocando da frente mesmo Eu colocaria no Orangorua, não? Por que? Não faz diferença, né? Porque a gente pode matar ele no entre os turnos numa situação chave Beleza, então coloca Mas o mesmo seria pro Snumble, mas... Olha, a cocada vira, a cocada... É, o coco não mata, entendeu? Isso que é o problema Mano, mas não é possível, esse coco vai ficar vivo agora, velho Ó, tô achando que vai ter que bater de Lely, né? Pelo visto, é isso? Dá o tesouro Tesouro no Larvitar Larvitar Lelyzinha? Ou quer garantir um Koff? Ah, eu pegaria o Koff e rezaria Não parece certo, não, mano Mano, mas é porque a Lely não ganha o jogo pra nós, tá ligado? Mas ela... Move esses danos aí, ó A gente vai pôr 80 a mais Não, é a Lely É a Lely, mano É a Lely Baixa Força e Down Lely Counter Aí você recua o coco Dá a Guzma Só de qualquer coisa Dá a Guzma no Oranguru Só do coco Dá a Guzma no Oranguru Dá a Guzma no Oranguru Dá a Guzma no Oranguru Moço Obrigado Vai Jesus 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 Para, cara Para de fazer Gabu Mano Mano, o que que ele vai fazer? Não Ele vai conseguir... Três cartas na mão Ele vai recuar esse bicho É possível, cara Que ele vai recuar esse bicho Vai matar... Ah, não, mano Não é possível Não é possível Não é possível, mano Ele achou... Ele não vai matar ele, não Vai? Ele não consegue matar essa dele Não consegue Moisés Já chamou o Oranguru Porque... Moisés Não, pega nada Mano, deixa eu... Mano, o que que a gente tem de Out? Para fazer? Out? A gente compra energia e recua o Battery Nossa... Então vai É... Só que... Põe a Rainbow em quem aqui? Coffins? Não, mano Pode ser que seja diferente na Lely? Na Lely, é Lely é top Não, não compramos nada Mas vamos dar uma maquinha Não, o Coffin foi agora? Não, não foi agora Foi no outro Mano, volta, volta Não, 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 não Vota 3 Mano, acabou o jogo o Modesto Ele tem 2 prêmios o Modesto Acabou o jogo, mano Vai dar só o Easy mesmo Partiu, né? Vambora Ah não, cara Mano, ele tem... É porque ele tá com o banco cheio, velho Ele tem 2 prêmios já Acabou o joguinho Tipo... Infelizmente a triste realidade Ah não, não Não Ah, beleza Fica aí comprando aí Bate mais 3 Será que ele não zera? Se ele não zerasse ia ser legal Não zera não, ele tá tentando Olha o trintão, trintão caiu aí E aí, continua tentando Não Opa Muito roubado, cara Impossível, cara Impossível Não faz sentido Pior que não adianta nem matar a Grambu E aí, velho, agora? Agora é entregar pra Deus, né? Fazer o quê? Que? É, oi Não Não Por que que você subiu o easy? Pra matar, oi Por que que você queria matar, mano? Porque a gente não consegue matar os Grambu, cara Em área, você dividiu os danos Eu já tinha feito a conta Tem que comprar energia, né? Tem que comprar energia, né? Então, vamo lá Tem que comprar energia Dá outra outra volta, né? Sim Oh, tem 5 cartas no deck, daí Tinha que ter dado, era assim, tchau Eu não me atentei Espera aí, mano Mas tem maca ainda? Ou não? Eu acho que tem, vamo ver Acho que não tem, não Eu falei pra dar maca pra voltar os bichos, né? Que ode Perdi por decalte, perdi na honra Nossa, Joe Olha a maca aí, ó Nossa Nossa Nem precisava Tinha que trocar o TK do Wizen É, foi mal Tinha maca ainda? Não, não tinha Pois é Mano, dá Render aí Você não quer ver se o cara vai conseguir matar a gente ou não? Ó, conseguiu já Não quer ninguém ver o que, mano? Ele conseguiu, se a gente tivesse carta no deck, a gente estaria perdido O cara deixou os conquetes entrar um e comprou a Ultra Ball, mano Então, mano Foi importante ver isso Que se a gente tivesse feito tudo certo E tivesse carta no deck e não fosse perder por decalte A gente ia perder de um jeito É triste isso, entendeu? Do outro jeito fica meio Faltou, mano, faltou a spell tag no começo Ele pegou 2 premium 3 sem spell tag Nossa Agora começou bem Essa mão aqui é boa É boa, sim Essa mão aqui, meu amigo Ó, se o cara tiver GX, ó Toma 10zinho do santuário da punição e só E só É, e só Acontece mais nada Nossa, mas vai ser rápido esse jogo Já pensou se esse Wizen bater no T2? Já pôs double Acabou Parece que ele abriu melhor Será? Será? Sei lá Ah, se a gente aplicar uma Synth aqui, ainda vou Ó Nossa Ultra Pelotas E aí? E aí, beleza? Tem que fazer um Coffin, né, brother? E aí? Nossa, a gente tá na minha Não quer ter um Marchado? Você quer fazer um Marchado? Vamos fazer um Marchado então Um Marchadinho Um Marchadinho Um Vardinho, Marchadinho Nossa, mas compramos demais Que roubado Mano Mano, muito roubado, velho Como assim? Pô, eu tô jogando aqui, viu? Trazendo os Coffin Tá certo Agora eu tô Tô jogando Tô jogando Não Não, é Imoral, velho A gente voltar pra essa partida Achei imoral Não era o correto É isso Nossa Faltou um Coffin Flintstones Você queria o Second Coffin? Lógico, mano Também queria, velho Mas é isso aí, né? Lógico Tá roubado Começou a comprar Mas pelo menos A gente tá parando A acerola dele Que acerola, velho Sei lá, mano Ele gastou o recuo com a Double Foi arrogante Você chamou na pochete A pochete é broken Eu gosto da pochete, mano Você não conseguiu pôr pochete na sua lista, não? Parece que não A bolsa A bolsa eu acho top, viu? Ele vai ficar sem o Easy Olha que ele tem um Easy Morreu aí, viu? Eu queria dizer que morreu Ó, deixa eu te falar Se a gente pôr os quatro nele Ele morre, viu? É isso? Bora, bora, bora Vamos matar esse Aí deixa eu te contar o que que acontece A mesma coisa na volta Aí a gente tem que se preparar, entendeu? É isso É basicamente isso Basicamente isso Da Cynthia Sem pôr energia Sem pôr energia nem nada É, né? Você quer pôr energia em que, velho? Não sei Quero fazer Koffing, mano Tinha uma mão ali que, sei lá Tinha fé de Koffing Movei o Koffing Não, mano Porque você baixou o Ditto Doidão Ué, mano Vamos baixar o Ditto, velho Morreu, morreu É, vai morrer o Spell Tag agora Ai, show demais, ele não matou o Weezing Então show demais Se ele cair na bait, excelente Mete o Spell Tag aqui Lógico Então vai Hum, eu já dei o Oranguru, né? Bate, bate Aí, ele vai dar no Weezing Ele vai repetir a play, só que ele vai pôr 1 no Ditto Rompado Boa, garoto Olha aí Vai matar o Ditto e o Weezing, legal Ué, mas é isso que tem pra hoje, né? Ah, é? É, só que assim Até agora eu não vi um Koffing do lado dele, não E a gente vai fazer a mesma coisa, né? Não é possível Aí, quando a gente fizer a mesma coisa Nossa O cara tá batendo na gente com a Triple Ó, o GG vai ser agora, entendeu? Ainda tá parecendo que tá equilibrado Mas vamos lá, agora ele vai pôr Koffing no banco, né? Não é possível que ele não pôr Koffing no banco Moisés Scarlet Jack Tem que pôr um Koffing Ah, mano, ele tá muito mais sombado que ele Mano, ele descartou uma counter Não tá não, moleque Tá equilibrado Tá suave Mano, eu vou puxar 2 prêmios agora Mano, vai bater no Marchedo E nós não E nós não A gente pode pôr 1 de dano no Koffing aqui também, ó Vai dificultar A gente vai repetir a play dele Cadê o mil, velho? 1 aqui 2 aqui 3 aqui 3 aqui 1 no Koffing E 1 no Koffing É isso É, o Ditto morreu Você quer subir o Ditto? Pelo... For fun? Sou contra, sou contra dessa jogada Você é contra? tô Agora eu me ferrei muito com essa jogada. Nossa. Meu Deus. Acabou. Será que acabou? Será que ele vai ter um Weezing no deck de Weezing? Você acha que o cara consegue fazer um Weezing? Será? É só o segundo Weezing dele. Você acha que ele vai conseguir? É o primeiro Weezing. Todos estão no deck. Não, é o segundo que a gente mata. É porque ele deu Maka no primeiro Weezing. Não, que show de bola. Vai dar bom. A gente vai puxar aquele Oranguru lá. Ele vai ficar sem recurso. Você vai ver. Vamos ganhar só no Tapu Coco. Sonhador. Tem que ser, né? Tem que ser sim. A gente só vai ficar com Oranguru. Olha como é que dá Maka. É? Aprendeu como é que dá Maka, mano? Acho que é o segundo jogo que eu já falei isso, né, mano? É o segundo, mano. Você sabia que esses irmãos Weezing, eles ficam alternando quem que é a bola maior? Eles não ficam sempre... Esse aqui não é sempre o Zezão e esse o Zezinho, não. Eles ficam mudando. Eles ficam inflando. Bro, bro. Weezing, Weezing. Weezing, Weezing. E assim, você viu? Aprendeu com ele como é que dá Maka? Ah, Lec. Tava favorável, vai. Tava sim, porra. Tava não. Tava sim, velho. Olha lá, ele fez muito cofre. Nossa. Meu Deus. Tanto de cofre. Ele passou, mano. Ele não achou energia, Lec. Calma aí, Lec. Deus é mais, Deus é mais. Calma aí, Lec. Calma aí, Lec. Calma aí, Lec. Calma aí, calma aí, calma aí, mano. Meu Deus. Vou fazer o Coco. Vou fazer o Coco. Não, mano. Bate de uízo, tá doido? Não, mas vou fazer o Coco. Ah, sim. Você vai fazer o Coco e dá Gusma, né? Você quer dar Gusma em quem? Você não quer matar esse bicho, não? Oranguru? Você não quer matar esse bicho, não? Oranguru, parça. Deixa ele loucado. Sem energia. Aí ele tem que ter o Gusma em energia, entendeu? Ele não vai ter estudo, Lec. Você tá dificultando a vida dele, pô. Que maldade. Lógico. Vou pôr a double aqui. Por quê? Pra... Pra nada. Só pra pôr a energia do turno. Não tem explicação mais do que essa pra você, não. Eu não vou pôr a boca, mano. É só pra isso mesmo. Mas você vai precisar dela? A gente vai perder essa partida pro resto do jogo. Então tá bom. Então coloca no Coco aí. Mas vai bater de uízo. Vou bater de uízo. Boa, boa. Boa jogada. Nossa, essa falhada aí foi falhada, hein? Eu falei que uízo não ia ser uízo, velho. Você fica achando que deck de uízo fica jogando igual uízo o tempo todo. Não acontece isso, não. E agora esse scoffing tudo tem 40. Qualquer uízo que chegar aqui morre. É, já que alterou, já que alterou. Boa. Aí já não teve uízo, né? E agora, Moisés? E agora, Moisés? E agora, Moisés? Fez outro, mano. Moisés, cadê, mano? Tinha que tirar esse Marchelo de jogo que a gente vai perder por causa dele ainda. E aí, Moisés? E aí, Moisés? Caramba, mano. A Lely ganhou o jogo pra nós? Calma aí. A Lely dá conta de matar esses Wizz em tudo? Não dá, né, velho? Já liga no Adabo no outro... Coisa aí. Dá a liga. É isso, né? É isso, só passa. Não era pra ter dado a teita em Lisa? E bater? Não vai fazer diferença não, você acha? Em vez de ter dado a Lely? Podia, né? Ah, não sei qual a diferença faz. Teria vintão a mais ali, sei lá. Ah, só passa. Ativou a counter, hein? É que agora ele vai puxar dois sprens, não? Ah, essa partida serviu só pra eu acreditar, foi muito desnecessária essa partida. Foi tipo o Brasil abrindo 2x0 contra a Austrália e tomando três gols. Olha lá, já tem dois Wizz, encabou o olho. Lely, só se ele der um deck out. Mano, dá pra gente ganhar ainda, mano. Como? Se a gente comprar a Lely e o counter. Se a gente comprar a Lely e... Counter. Sabe o coco. Mas como que você quer mover esse dano ali com o Lely e o counter? Me explica. Move três pro Rotom e depois tudo pro I, mano. Ah, bota o ferro. Dá um... Mano, reza pra vir uma synth aí nesse Poker Gear. Não ganho não, né? Cara, mas é porque, calma aí, esse Guzman realmente não é interessante? Chamar o Wizz, por exemplo? Não, os Wizz morrem, né, cara? Não, não, mano. O Guzman a gente ganhou o jogo. Caralho, a gente ganhou, não sei. Ganhou o jogo, é, ganhou o jogo. Porque o Rotom tem 30, vai tomar uns 30 do Wizz, não é entre os turnos. Nossa, que mentira. Nossa, saca só, leque. Olha como veio, vou matar o Wizz, não. Não, 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 não. O que, leque? Tem que ser com 40 de dano. Então, qualquer um deles. Vou baixar o Rotom aqui pra mostrar que a gente é top. Boa, cara. Aí, leque, tá vendo? O cara caiu na bait do dito Estrela Prisma. É a melhor bait do formato. Se falar que não foi louco, mentira. Foi louco, foi louco. Foi louco, velho. A Mirror de Wizz a gente provou que o protagonismo vence. Nunca parte de dito. É a maior lição que a gente aprende a ser Naruto e outras coisas da televisão nipônica. Então é isso, seu jovem modesto. Muitíssimo obrigado. Foi show de bola. Esse Wizz 2.0 atualizado, totalmente teteado para o meta. Só falta a bolsa da 25 de março ali. Uma baita aventura. Que eu sinto falta, sinceramente. Eu acho que é bem top. Tá bom. Talvez no lugar do dito, não? Ditinho, né? Bolsa, pá. Será? Não, é uma opção. Foi a primeira carta que eu pensei em tirar do deck aqui para pôr a bolsa. Só apenas esse comentário mesmo. Bom, então é isso, né, senhoras e senhores? Vamos que vamos. Partiu. Senhor Gabriel Modesto, muitíssimo obrigado. Fiquem com Deus. Dê um abraço para uma pessoa que você gosta. Beba água. Modesto, já bebeu suas águas hoje? A garrafinha? Lógico, tá aqui. Então mandou bem, mandou puro. Jogou puro. É isso. Galera, fiquem com Deus. Aquele abraço. Brou o Fiche dos Brados para encerrar. Valeu demais. Uh! Uh! E aí